A CIDADE NO BRASIL É, faz-te por um metro. Ai... Cada abraço dele parece os meus dois juntos e uma perna. Vá lá Pedro, vá lá, vá! Melho, melho! Eu também! Vá lá a tocha! Tenta apontar! Ah, é! Que maravilha! Já fez isso mesmo! Eu acho que está colado. Colaram isto, vai lá, colaram isto. Agora sei o que é que o Manuel sente. Que maravilha! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Adeus! Deve ser gostoso. Agir! Viver! No pedido! Fábio, tu já participaste em competições? Sim, sim. Eu sou atualmente o atentor da última prova que determina o homem mais forte do Portugal. Foi. Fábio, eu acho que tu tens muita força, mas em termos de espetáculo falta um bocadinho de dinâmica e tu és um diamante em bruto. Mesmo bruto, mesmo bonitinho. Obrigado. Isto desgota-se aqui em si mesmo. Por que tu agora se passasses à fase seguinte ias levantar a Torre Belém? É não. Eu voto sim. O meu voto é não. Obrigado, Manel. Obrigada, Fábio. Obrigado, espero a todos. Obrigado por teres vindo. Obrigado. 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 Obrigado.